Por que não tem negão? Por que não tem negão do bagulho? Já tá começando errado E quem é careca? E quem gosta de se vestir careca? Por que não tem o careca? Joguinho ridículo Quem gosta de ficar pelado também não tem, né? Meu Deus, que racismo, casa caiu, Barbie Esse jogo é opressor, e só tem rosa, né? Cadê o azul? Cadê o azul do jogo? Será que rosa é coisa de mulher ou azul? Aí os meninos ficam se perguntando Nossa, então rosa é só de mulher, né? Agora o azul não tem, né? Não dá nem pra se vestir de careca, não dá nem pra colocar negão Vamos cozinhar um pouco de versão, tá? Vamos lá Ai, banana, essa eu gosto Eu vou fazer o milk shake Ah, não mói Não mói Ó, não tá moendo, não tá moendo, não moeu Agora moeu Caralho, cabeu tudo isso num copo? Por que duas estrelas? Só porque eu coloquei o personagem negro Agora vamos ver se eu coloco o personagem branco Botar o personagemzinho branco Cabelinho loiro, né? Cortar o pepino A gente vai ter que cancelar esse joguinho da Barbie aqui que tá ridículo Ó, pega a visão Hum... Vamos ver Olha que racista! Nossa, eu não vou nem falar nada Não, vai cá, mano Vamos trocar pro outro personagem Vamos colocar o personagem da cor morena Pra baixo Pra cima Pra baixo Fiz a massa Vai ter que colocar os molhos Pega o molho Coloca o molho Tá me dando água na boca Pega a massa e mói Hum... Moendo a cenoura E colocar os perperones e as gongosoras Eu cansei desse jogo racista aqui Não é possível Não é possível Eu provei Hoje Que esse jogo é racista Não falar nada Eu não vou jogar mais esse jogo Esse jogo é racista Vou fazer bem piriguete mesmo Por que que eu tenho que colocar o óculos na mão dela e não no olho? Entendi, não Cadê o Jordan? Meu Deus, que bagulho ridículo Ok, ok Tá bom Tá bom Já entendi Já entendi Já entendi Já entendi Eu já entendi Eu já entendi Eu já entendi Eu já entendi A Barbie não combina com esse tipo de música, gente A Barbie não combina com esse tipo de música É a Barbie não É o Barbudo Agora sim é um jogo decente Ah, eu vou montar as outras É claro Também tô cagado de fome Não Não, tudo bem Tudo bem É uma coisa que eu percebi agora É uma coisa que eu percebi agora Cadê a Barbie? O jogo é da Barbie? Não tem Barbie? Regu? A Garnet? Meu Deus Parece que tem um show show na cabeça da mulher Essa é a Barbie? Caramba, Barbie Você tá gorda Caramba, Barbie gorda pra porra, mano Não, essa Barbie tá na quarentena muito Ela é estilista Ela é macoeira, cracuda Ela é tudo E ficou gorda Barbie é obesa Resgate dos golfinhos Meu Deus É tão pesado assim o jogo? É a Elza Isso aqui não tem nada a ver com a Barbie Não tem nada a ver com a Barbie